Vendedor nenhum pôde entrar no mutirama até que o assunto fosse definido. Por enquanto, enquanto não resolveu o Ministério do Trabalho, não resolvesse que não podia fazer nada agora. A sorte é que a Zana é prevenida. Tem que carregar, a menina tem que sair e levar o lanche, né? Não sabe onde vai, como é que tá, né? Por exemplo, hoje não tinha nada? Não tinha nada aqui pra vender, nada, só porque eu leio lá fora que eu vi. A partir desta quarta-feira, aí sim os food trucks vão poder voltar ao parque para vender lanches. Mas é provisório, só até o fim das férias, quando ocorrerá uma nova licitação. Por enquanto, o comerciante que quiser vender qualquer alimento aqui dentro vai depender apenas de uma autorização da Prefeitura. Essa permissão vai ser diária, o número vai ser limitado e eles vão ter que retirar os carrinhos todos os dias. Pra atender esse público, neste momento, foi visto que é a melhor solução. Não é uma autorização definitiva, é uma autorização precária para o dia ou para o final de semana. Quem chega de manhã, sai à tarde, isso todos os dias que o mutirama abrir. A promotora deixou claro que todo o espaço público para ser explorado precisa de licitação, o que nunca houve no parque. Vão permanecer aqueles que vencerem a concorrência. E por, no máximo, cinco anos, como prevê a lei. E ex-permissionários não terão privilégios. Essas pessoas estavam aí regularmente, anos e anos, usufruindo de um espaço público e tiveram seus rendimentos, seus ganhos. Então, não é justo, não é correto, especialmente do ponto de vista da lei, é inaceitável. O processo de licitação que estava suspenso agora vai ser reaberto com nova regra. Podem concorrer pessoas físicas e jurídicas. 27 vagas vão ser disponibilizadas. São quiosques para comercialização, onde vai se começar salgado, comercializar refrigerante, suco. A preços populares. Sempre preços populares. Até mesmo porque aquele que pensar em ir para o mutirama para praticar outro tipo de preço que não seja popular, ele está fadado à falência. E aí Obrigado.